Fala aí, meu amigo, tudo bom? Por que você tá triste aí? Tá quase chorando? O que que aconteceu? Eu quero voltar pra minha casa, reconquistar minha mulher. Que Deus abençoe vocês, esse prazer é te fazer. Muito obrigado, Jesus, por ter que abençoe a ciência. Mas você tá aqui agora, você tá aí com a sua... você tá bem triste, eu tô vendo que você tá bem triste, você tá aí com a sua bolsa, você tá até bem arrumado. Como é que eu posso te ajudar? Conta a sua situação pra gente aí, como é que a gente pode te ajudar? Eu quero voltar pra minha casa, só isso, Jesus. Comprar minha passagem e voltar embora. Você quer comprar sua passagem e voltar pro Paraná? E voltar pra minha esposa, tentar levar as coisas dentro de casa. Eu não tô comentando mais essa situação. Você morava onde, no Paraná? Londrina. Londrina. Como é que eu posso te ajudar hoje? Dependo do Jesus. Dependo do Jesus, Jesus, tocar no coração. Fizeram uma passagem, eu tenho 40 reais no depósito, que eu vou ver de latinha guardado. Você tem aí? Tá lá no depósito, Nilcinho. Você quer comprar uma passagem de volta ou pra sua terra? Volta pra minha casa. Carpinho de inchado no meio da roça, que é mais rápido. Você faz o que da vida, Sérgio? Eu sou açougueiro, caminhoneiro, carreteiro, sou tudo, moço. Você faz de tudo um pouco? De tudo um pouco. De mestre de obra. O que você fazia antes de vir aqui pra São Paulo? Mestre de obra. Mestre de obra. Passando vergonha no meio da rua, discriminação. Você tá passando discriminação? Tão te tratando mal? Então, por mim, isso é isso. Eu tô com vergonha. Só que pra mim, eu nunca passei por isso na minha vida. É a primeira vez na minha vida. Eu choro de vergonha. Até porque eu pratico comida, eu choro de vergonha. Você morre de vergonha de pedir as coisas. É. Eu não sei que isso, entendeu? Eu quero te ajudar. Tô vendo que você tá triste, você me parou aqui. Mas como é que eu posso te ajudar? Você tem que me dar uma luz. Se a gente for lá na rodoviária e comprar uma passagem pro senhor. Eu não posso, é o olho, irmão. Entendeu? Você vai... Mas por que você não pode ir agora? Por causa da... Documento. Você vai te dar documento? Eu não entendi essa parte. Entendeu? Eu tenho que pegar esse documento, entendeu? Entendeu? Não, eu tô rancado. Então como é que eu posso te ajudar? Já deu a luz aqui. Me ajudou demais, hein? Só um abraço forte. Um abraço? Vai. Deixa eu ver como é que eu posso te ajudar. Você tá bem? Eu ia pra gente. O que você precisa? Você correia? Você precisa dar passagem? O que é? Você vai passar. Pode. Qualquer que eu não estou comendo? Eu não posso viajar sem documento. O seu documento você vai pegar quarta-feira? Quarta-feira, dia 28. Glória a Deus, Jesus. Eu te abençoe, Jesus. Não é que eu vou pegar mais um pouquinho. Vou pegar mais um pouquinho mais. Obrigado. Valeu, irmão. É isso que tá aí. Eu vou declarar a vocês, gente. Em nome de Jesus, amor de Maria. As casas de vocês nunca se abotarão. Deus provê, Deus proverá. A nossa desigualdade faltará. Nunca pode julgar o mal pelo livro. Nunca desce desde. Eu abençoe a vocês. Obrigado, amado. Diga as abençoe a vocês. Na paz de Jesus e na paz de Maria. Muito obrigado a vocês, gente. Eu tô com a minha história. Eu tô com a minha história. Eu sou um cara honesto, sincero. Eu não vou admitir nada pra ninguém. Eu tenho quatro defeitos. Eu tenho. Caipir de inchada. Rebocar a parede. Levantar a parede. Fazer berço de óbvio. Esse é meu defeito, Jesus. Eu vou te ajudar todo mundo. Mas Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo. Eu gosto de vocês. Adoro São Paulo. Eu morei em São Paulo. Trinta anos de Francisco morado. Vai ter uma coisa, meu gente. Ajuda a eu voltar pra minha casa. Eu peço um favor pra vocês. Em nome de Jesus e amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também, Jesus. Vou até sentar aqui pra falar pra você. Porque minha coluna não é tão boa igual a sua. Não é, filho. Não sei se você quer sentar. Eu quero te ajudar. Eu quero comprar a passagem pra você. É igual eu falei pro irmão. Eu tenho dia 7 e... 4 minutos de noite. Não, mas eu consigo... Eu faço dia 29. Dia 28 ele vai pegar os documentos. Documento. Você tem dia 28 pra retirar os documentos. Dia 29 eu viajo. Dia 29 eu viajarei. São 8 e meia do ano. Direto após o Brasil. Mas eu não consigo comprar a passagem pra você agora. Sem documento eu ganho de novo. Sim. Então como é que eu posso te ajudar? Irmão. Porque eu tava disposto aí que você na rotoviar e comprar. Então. Por isso eu tô contratando a passagem. Vê como é que é o mendigo. Como ajudou o outro. Segundo que o morador de rua te ajudou. Entendeu? Então irmão. Não se passa. Só porque... Sem documento não tem jeito nenhum. Entendi. Mas então... É o dia 28 e 29. E o que eu posso fazer agora então pro senhor? Se já é que eu não consigo comprar a passagem. Depende do coração do Jesus. Eu posso fazer muita coisa. Mas depende do que você quer. Não. Já sei demais. Nossa amizade no nosso universo. Quero que valorize o que você tem. Você é você. Você é alguém. Tanto importante para Deus. Eu venho falar. Do valor que você tem. Você canta bem, cara. Glória a Deus e aleluia. Você fala rapim. Alex, né? É, do João. Você canta bem. Caramba. Dozerão. É importante para mim, anjo. Até o programa de compartilhar. Qual o seu propósito hoje? Ajudar as pessoas. Não tem um canal sobre isso. É ser humilde. Glória a Deus e aleluia. Também. Ser humilde. Quando o velho está perdido. Já não endereita mais. O filho de hoje em dia. Já não obedece os pais. É o começo do fim. Já estou vendo os sinais. Detalhe da mocidade. Estão virando uma dinagem. É um bando de serpente. Os mocinhos estão na frente. As mocinhas estão atrás. O filho parece rei. Filha parece rainha. Eles que mandam na casa. E ninguém tira a parinha. Manda a mãe calar a boca. Coitada fica quietinha. O pai onzela esquerda. É o trem fora da linha. Agora eu falo. Terreiro que não tem galo. Quem canta é frangue, franguinha. Na ver a filha formada. Um grande amigo meu. O pão com o diabo amassou. O pobre homem comeu. Quando a filha se formou. Foi só desgosto que deu. Ela disse assim pro pai. Quem vai embora sou eu. Pobre pai banhado e canto. O meu desgosto foi tanto. Que o pobre velho morreu. Gente do céu. Olha. Você não... Meu mestre é Deus nas alturas. O mundo é... O mundo é meu colégio. Eu sei ficar cantando. Deus me deu um pedilege. Mata, cobre e mostra o pau. E mata e não apedrejo. Dragão de sete cabeças. Também mata e não alegre. Estamos no fim do respeito. Mundo velho não tem jeito. A vaca já foi cobre. Mata, irmão. Mata, né? Mata, não dá. Você me pede na casa que eu desapareça. Que eu nunca mais te procure. Pra sempre esqueça. Vai. Posso fazer sua vontade. Acender seu pedido. Mas esquecer é bobagem. É tempo impediato. Vai, vai. Agora, junto, vai. Ainda ontem, chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata por ciúmes. Olha lá o asamac. Mistério da meia-noite que vou longe. E você nunca, não sabe nunca. E vão se fiquem. E vai aqui. E espero de um lobisomem que fosse um homem. Uma menina tão descarrada. Desamparada, seu professor. Glória a Deus, né? O cara é top mesmo, hein, Miguelzinho? O cara é brabo. Da hora demais. Ó, gostei muito. Canta aí. Vem aqui, vem aqui. Vem cá que nós vamos colocar você no palco agora. O cara é squared।, né? Encerramento é o Brasil azul. Quase, press, 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 press... Quase complicado. Quase, presslighudo. Por quê? Quase, press Vale. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Cheguei aí, meu. Sinto muito. Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Vai Moro E se eu perder Se eu perder Que sai agora Às onze horas Só amanhã De manhã E além disso, mulher De novo Não posso ficar mais um minuto Com você Sinto muito Sinto muito amor Mas não pode crer Moro E se eu perder Se eu perder Que sai agora Às onze horas Só amanhã De manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Ha! Top! Meu filho Deixa eu falar um negócio pra você Qual que é o seu nome? Nelson Nelson, parabéns Você viu o irmão chorando Apesar de não ter muita coisa Você chegou Deu o que tinha Deu comida Deu refrigerante Mas Atitude louvável Sua, cara Parabéns Não é pra qualquer um, não Gostei de verdade Atitude top, mano Tamo junto, viu? Da hora Fica aí Vamos lá Eu passo o seguinte Vem cá, vem cá Vem cá Se você pegar os beats É pequenos detalhes O maninho aqui Sem precisar Chegou e ajudou ele Com a sua humildade E você Fica no seu show Tá bom? Tá bom? Mandou show Mandou bem pra caramba Vozeirão Quero te encontrar de novo E poder te ajudar de uma melhor forma Tá bom? Mas vamos lá embora Vamos lá embora Mistério da meia-noite Que você nunca Não sabe nunca E você fica E vai que foi Glória a Deus Você é pelo dinheiro Não, pela minha idade Tá feliz? Não, isso que importa Não, mas pela qual o momento Que a gente viveu aqui É isso mesmo Valeu A gente vai conversar aqui Vamos ver o resto da história dele E o que dá pra fazer por aí Tchau